Olá amiguinhos, eu sou o Boi Bandido e eu vim roubar o tesouro da Fazendinha do Felipe, hahaha Hum, olha o que eu encontrei aqui, uma caixa, é um ótimo esconderijo Agora é só esperar alguém me levar na Fazendinha Olá amiguinhos, é um lindo dia na Fazendinha do Felipe Nós temos o nosso porquinho aqui, o chiqueirinho dele Os nossos cavalos, aqui tomando um solzinho Olha só quem está escondido lá dentro do nosso estábulo amiguinho O que você está fazendo aí maromba? Amiguinhos, tem muito sol, eu vou ficar aqui na sombra, me refrescando Olá amiguinhos, tudo baile? Hoje estamos aqui no canal do Felipe, canal Ficou um Tesouro Abre esse aqui que nós queremos ver o que tem aí dentro Hum, amiguinhos, tem moedas Amiguinhos, tem que ser um guardião muito grande para guardar esse tesouro muito pesado Amiguinhos, agora eu vou colocar o tesouro aqui Amiguinhos, nós vamos colocar esse tesouro aqui no estratório e vamos levar lá na Big Cow Vamos lá Felipe Ô Felipe, o que você trouxe para mim? Esse aqui é o tesouro Uau Felipe, nós temos agora um grande tesouro aqui na Fazendinha Amiguinhos Big Cow, eu vou colocar a parte de vocês Amiguinhos, esse é o maior tesouro que eu já vi Big Cow, tem um presente, vamos ver o que é? Vamos Felipe, vai ter mais um amigo gigante, né? Amiguinhos, antes de eu abrir esse presente, vamos fazer um desafio Vamos Felipe Você tem 6 segundos para deixar o like 1, 2, 3, 4, 5, 6, inscreve no canal e dá o like Bora Abrir esse presente, então Hum, o que será que é, amiguinhos? Eu quero um companheiro Eu quero um amigão gigante igual eu Abre lá, Felipe O que é isso? Amiguinhos, eu vou um gigante Tira ele da caixa, Felipe Olha só, amiguinhos Ah, ele faz barulho O que esse boi faz? Olha que boi lindo, amiguinhos Ele é muito grande Amiguinhos, eu vou mostrar bem para vocês o meu boi Aqui é onde que segura Quando alguém está cavagando Segura aqui que vai ficar tudo bem Aqui é o pescoço E aqui são os chifres grandes O que esse boi faz, Felipe? Felipe, eu não acredito Você ganhou um touro gigante Amiguinhos, eu não vou mais ser o único animal gigante dessa fazenda É que big cow Eu vou te dar um abraço muito forte Uau, Felipe, que abração, meu amigão Amiguinhos, olha só Agora o Felipe tem dois animais gigantes na fazenda Um boi, amiguinhos E uma vaca gigante Diga oi, meus gigantes, para os amiguinhos Oi amiguinhos, eu estava ansioso para entrar nessa fazendinha e cuidar do tesouro Boi gigante, esse é o tesouro que nós temos que cuidar Eu vou abrir, quero ver o que tem aí dentro Ha, ha, ha Ninguém imagina, mas eu estou aqui para roubar o tesouro da fazendinha Felipe, e agora, o que você vai fazer? Agora eu vou levar os animais para a fazenda Nós vamos carregar, amiguinhos, todos os animais da nossa fazenda Aqui, ó, também tem um monte Eles estão com fome e sede Nós vamos levar eles aqui nesse pasto verde Amiguinhos, eu vou encher esse super caminho com os animais Olha ali, amiguinhos, o Felipe está abrindo Nós vamos colocar as nossas vaquinhas Todos os nossos animais aqui Eles vão andar por aqui Amiguinhos, eu vou abrir a pantera Ai, eu consegui Olha só, a clave é fechada Nós vamos carregar nosso primeiro limãozinho É o nosso boi, amiguinhos O primeiro boizinho vai embarcar, amiguinhos Está embarcando Prendeu a perna ali Solta, pronto Está entrando Esse boi está querendo ir muito, ó Está vindo o nosso boizinho, amiguinhos Você vai pôr ele aonde, Fê? Lá na frente O que aconteceu com você que está preso aí, boizinho? Não sei Eu colei Desce, desce, boizinho O boizinho desceu, amiguinhos Agora tem aqui as nossas vaquinhas Qual que você vai escolher, Fê? Essa O Felipe vai escolher aqui, ó, lá de trás Eu escolhi essa daqui O Felipe escolheu essa vaquinha, amiguinhos Mais uma vaquinha entrando no nosso caminhão, amiguinhos Essa é uma vaca malhada Também perdeu a perna E ela caiu também, amiguinhos Levanta ela, Felipe Isso E ela está pulando Por cima do caminhão Ela é uma vaca voadora? Ah! Ela está presa, amiguinhos Está presa Socorro, socorro O chifre dela ficou preso Amiguinhos, agora que o nosso caminhão está carregado com todos os animais Aqui da fazendinha, o nosso boi gigante e a Big Cow vão ficar cuidando do tesouro Não temos mais nenhum animal aqui na fazendinha Amiguinhos, está tão tranquilo cuidar do tesouro da fazendinha? Agora que o Felipe não está aqui, eu vou aproveitar para roubar o tesouro Vocês lembram de mim? Eu sou o boi bandido, o vilão das fazendinhas Amiguinhos, agora eu vou trazer um monte de animais Olha, amiguinhos, quantos animais que tem aqui para nós descarregar Vocês não esperavam, né? Mas eu sou o boi bandido e vou roubar o tesouro da fazendinha Boi gigante, o que você está fazendo com essa máscara? Eu não sou o boi gigante, eu sou o boi bandido Eu vim roubar esse tesouro da fazendinha Não faça isso, nós somos amigos Eu vou entrar na fazendinha agora e vou pegar ele para mim Não, você não vai não Eu sou o mais forte e vou te derrubar Não, não, eu não vou deixar Oh, não, amiguinhos, ele me derrubou Big Carl, chegou o seu fim Eu vou te amarrar aqui nesse trilho Socorro, socorro Agora esse tesouro é todo meu E vou usar esse trator para carregá-lo Agora eu vou ficar escondido aqui para ninguém me encontrar Oh, não, socorro, socorro Eu estou preso aqui Socorro, socorro, o trem está vindo Amiguinhos, eu estou ouvindo O que quer me chamar? Socorro, socorro Amiguinhos, eu vou lá ver o que está acontecendo Oh, socorro, socorro Olha isso, amiguinhos, a Big Carl está presa Não, o trem está vindo, o Felipe desliga Quase que pegou a Big Carl Felipe, o que aconteceu com a Big Carl? Eu não sei Olha só, amiguinhos, a Big Carl está presa no trilho Quanto, Big Carl, você está amarrada Felipe, você não sabe o que aconteceu O que te aconteceu? Felipe, aquele boi que você ganhou Ele é um boi bandido, ele roubou nosso tesouro Oh, meu Deus Eu vou atrás dele Fica aqui, Big Carl Tá bom, Felipe Eu estou rico, o tesouro é todo meu Amiguinhos, vamos procurar o boi que se transformou em um vilão Isso aí, Felipe, vamos achar ele Amiguinhos, eu vou procurar Por que o boi está estacionado aqui? Acho que o boi usou nosso trator para fugir Acho que foi isso Vamos procurar ele, Felipe Achei Amiguinhos, eu vou achar o boi gigante Olha ali, amiguinhos O boi gigante ali, ó É ele sim, Felipe Foi ele que roubou o nosso tesouro, amiguinhos Perdido, por que você roubou? Felipe, eu queria um tesouro E na tua fazendinha tinha um tesouro enorme Boi gigante, tudo o que tem na fazendinha é teu Desculpa, Felipe, eu prometo que nunca mais vou roubar Não é legal roubar, tem que devolver Amiguinhos, esse tesouro e o boi está muito pesado Vamos levar eles lá para a fazendinha, amiguinhos Big Carl, me desculpa, o que eu fiz com você foi muito errado Está desculpado, mas lembre-se, o mal não compre Amiguinhos, eu sou o boi bandido E estou me preparando para o super rodeio que vai ter na fazendinha Amiguinhos, hoje vai ter um rodeio aqui na fazendinha Amiguinhos, quem ganhar esse rodeio vai ganhar uma super estrela de ouro Oi, Felipe, tudo bem? Oi, Maromba, tudo bem? Felipe, vai ter um rodeio aqui na fazendinha hoje? Eu também queria montar em um toro, mas eu sou muito grande Felipe, não fica triste, eu vou achar um peão que vai montar o boi bandido Oi, Tião, o Felipe está precisando de um peão para o rodeio que vai ter na fazendinha Maromba, fique tranquila, eu vou arrumar o melhor peão do mundo para esse rodeio Amiguinhos, vou levar esses animais para assistir o rodeio Está na hora de eu ir para a fazendinha O rodeio já vai começar Amiguinhos, essa comida minha Aromba não gostou, vamos ver se o boi gosta? Vamos ver, Felipe Felipe vai pôr o pasto ali E daí em cima nós vamos pôr as frutinhas para ele escolher o que ele quer comer Olha que som alto que faz o nosso boi, amiguinhos Ele está ansioso para que algum peão monte nele, né Felipe? E ele está muito madrinho É, eu falei que está dando bastante comida para ele ficar bem grande, amiguinhos Hum, amiguinhos, vou comer essa comidinha para ficar bem forte Amiguinhos, eu vou descarregar os animais convidados Amiguinhos, está tudo preparado por rodeio Amiguinhos, quem será o peão que ganhará essa super estrela dourada? Tio, como que nós vamos achar um peão para o Felipe? Não se preocupe, Bastião, eu tenho um super presente E lá vamos nós, amiguinhos Amiguinhos, acabou de chegar o super presente na fazendinha Vamos ver com o Felipe o que é Felipe, acabou de chegar um presente para você aqui na fazendinha Meu Deus, é um presente? Felipe, fecha os olhos que nós vamos colocar nas tuas mãos Que presente grande Tive uma ideia, Felipe Qual é a tua ideia, mas não basta Vamos fazer um desafio com os amiguinhos Amiguinhos, você tem 5 segundos para deixar um like e se inscrever no canal 1, 2, 3, 4, 5 Deixa um like e... Se inscreve no canal Bora abrir esse presente O que você ganhou aí? O que é, amiguinhos? O que é? O que é isso? Uma bola? Tem um calcão lá dentro, amiguinhos É um Udi Amiguinhos, o Udi está dentro de um ovo Ô Felipe, qual é o Udi você tem aqui dentro? É fácil mandar o pessoal Abriu, tirou o Udi Amiguinhos, ele tem um chapéu Um colete de cowboy E ele tem botas, amiguinhos Botas marrons Amiguinhos, ele vai ser o cowboy que vai montar o nosso touro bandido Amiguinhos, era o meu sonho conhecer o Udi pessoalmente Maromba, era o meu sonho conhecer você também O que é que você está fazendo aí com o Udi, Fê? Deixando os braços e a cabeça Ele é legal, né? Amiguinhos, o Udi vai começar a andar pela nossa fazenda, né, Fê? Ô, a fazendinha do Felipe é muito legal Vamos lá, Udi Vamos conhecer o touro bandido Quem você vai montar nele? Amiguinhos, esse touro é muito grande Você está de Udi? Ele acha que vai me vencer? Ele está muito enganado Felipe, abre a porteira para o Udi Abre lá, Fê Felipe abriu e o Udi vai entrar Olha só, amiguinhos, o Felipe está dentro da arena ali Com o cowboy bandido e o Udi Vamos ver se o Udi vai ganhar no touro bandido E o boy começou a enjar Vamos ver se o nosso Udi vai ser bem forte Já derrubou tudo ali O Udi caiu, caiu até em cima do Stick Desculpa, Stick Foi sem querer Não tem problema não, Udi, eu sou seu fã Oi, boy bandido, eu sou o melhor peão de todos os tempos Esse Udi não vai me vencer de jeito nenhum Eu também vou voltar e vou vencer no boy bandido Você também não vai conseguir me vencer, Felipe Eu vou conseguir Ah, vamos ver então quem que vai ganhar Olha a dança do Udi, amiguinhos Felipe, agora chega de dança e vamos para a nossa competição, beleza? Sim, beleza Agora o Udi vai competir com o nosso boy Primeira vez que ele vai seguir ali E o Udi está preparado, amiguinhos É o nosso super combate E o nosso touro está ficando muito bravo, amiguinhos E o Udi continua firme Vamos ver o que vai acontecer Se o Udi vai cair ou se ele vai permanecer em cima do boy bandido Uau, o Udi caiu, amiguinhos Ou não, amiguinhos O touro me derrubou Ha, ha, ha Falei que nem um peão ia ficar montado em mim Felipe, você está querendo montar também no boy bandido? Sim Será que você vai cair ou será que você vai ficar de pé? Acho que eu vou ficar de pé Vamos ver, amiguinhos Será que o Felipe consegue montar no nosso boy? Acho que sim Vamos ver Amiguinhos, o Felipe está tanto querendo montar Ele olha que subiu em cima Felipe, fica um pouco aí em cima do boy Vamos ver o que acontece Amiguinhos, o boy bandido ficou grande E o Felipe está conseguindo montar mesmo, amiguinhos E o Felipe é um ótimo peão Ele não cai não Acho que o Felipe vai cair, amiguinhos Ha, ha Eu falei que ninguém me vencia Vou comer mais um pouco Porque ninguém vai me vencer Eu e o Udi precisamos comer mais o Udi Vamos mais uma rodada? Vamos lá Vamos ver quem vai ganhar Vamos ver se o Felipe e o Udi param em cima do boy bandido Olha o que aconteceu O Udi está sem bota, amiguinhos Olha ali, amiguinhos O Udi está sem bota O Felipe vai calçar as botas no Udi Vai lá, Fê Vamos lá Eu te amo Vai dormir toda a noite O Udi não é hora de descansar não Agora é hora Só descansar um pouquinho Para mim ficar um pouco mais forte Então vamos ver se você vai ganhar agora do boy bandido, hein Amiguinhos, o Felipe está levando o Udi de novo Para montar ali O nosso boy bandido O Udi vai montar E começou a segunda rodada do nosso rodeio Vamos lá Vamos ver se o Udi agora não cai, amiguinhos O doutor bandido está bem bravo, amiguinhos Amiguinhos, o Udi caiu E perdeu até a bota Ninguém para do boy bandido Desse jeito a estrela do huracan vai ser dele Essa rodada está muito legal Eu quero montar de novo No boy bandido Vamos lá, Felipe Vai que dessa vez você ganha, né Sim Vamos lá Amiguinhos, vamos ver se o boy bandido vai ficar grande de novo Vamos ver se ele fica grande Vamos lá, Felipe Ih, o boy bandido ficou gigante de novo, amiguinhos Agora é hora do Felipe mostrar que ninguém derruba ele E o Felipe caiu, amiguinhos Não tem nenhum pião nesse rodeio para me vencer Amiguinhos, nós não estamos conseguindo vencer o boy bandido Nem o Udi, nem o Udi, nem eu Amiguinhos, eu vou comer um pouco de verdura para ficar mais forte Hum, batata é muito bom Amiguinhos, vamos Mais uma rodada contra o boi gigante e o Udi Amiguinhos, para que vocês estão se torcendo? Eu estou torcendo para o Udi Amiguinhos, agora eu não vou cair, eu vou ganhar esse rodeio Amiguinhos, o Udi veio diferente para a terceira rodada Ele está firme em cima do boi, ele não está caindo, amiguinhos Nós vamos ter que começar agora a nossa contagem regressiva Porque nada derruba o Udi Vamos lá, amiguinhos, vamos começar a contagem regressiva Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um E o Udi não largou, amiguinhos E o Udi permaneceu no boi bandido, não caiu, amiguinhos Ele ganhou a estrela dourada Iha, é você, boi bandido Amiguinhos, está na hora de dar a estrela dourada para o campeão do nosso rodeio E chegou a hora do Udi ganhar a estrela dourada dele Amiguinhos, eu vou pegar a estrela para o Udi Ó, amiguinhos, tem duas estrelas Uma o Felipe vai dar para o Udi E colocou ali na cabeça do Udi Ó, Udi, você conseguiu ganhar uma super estrela dourada, né? Vencedor do nosso rodeio Mas, amiguinhos, eu estou com dó que o boi bandido não ganha uma estrela gigante O que você vai fazer, Udi? Amiguinhos, eu vou dar uma estrela dourada para o boi bandido Você é legal, Udi, então vamos dar uma para ele Qual que eu pego, amiguinhos? Qual que você vai pegar? Pega grande Eu vou pegar a gigante Olha ali, amiguinhos, o Udi pegou uma estrela gigante para dar para o boi bandido Está chegando aqui E vai dar para o boi bandido Amiguinhos, eu vou dar uma estrela para o boi É porque ele é o maior por do mundo Obrigado, Udi Eu queria muito ganhar essa estrela dourada Todo mundo ficou feliz com sua estrela dourada Galera, vocês viram o cavalo gigante que passou por aqui? Eu não vi nada Eu vou procurar esse cavalo gigante Olá, amiguinhos, tudo bem? Hoje estamos no canal do Felipe Canafi com o boi bandido Quem mais que está ali do teu lado? Mostra para os amiguinhos Quem mais que nós temos ali, Fê? Olha só quem que está aqui também Oi, Udi Oi, pessoal Tudo bem? Tudo bem O que você vai fazer, Udi? Vou montar-me, foi É perigoso, Udi, você ficar em cima do trem? Não é? Felipe, vai ligar o trem? Udi, olha lá O Udi está dando uma volta no nosso trem Socorro, o trem não para mais! Amiguinhos, o Udi quer sair daqui Socorro! Amiguinhos, como que eu vou ajudar o Udi para parar o trem? Socorro! Ô, Felipe, eu sou um boi muito forte Deixa que eu paro o trem Vamos lá, boi bandido Vamos lá, Felipe Amiguinhos, eu vou dar um tomei, então, pro boi bandido Amiguinhos, o Felipe está dando uma comitinha Pro boi bandido ficar bem forte e conseguir parar O trem não para e está com o Udi, amiguinhos Quando eu colocar o boi bandido no trem Vocês têm que deixar o like Isso aí, amiguinhos, uma boa ideia, Felipe Vamos ver se o boi bandido vai conseguir parar esse trem, amiguinhos Vamos lá, boi bandido Ele vai ficar ali, amiguinhos Amiguinhos, vocês têm que deixar o like e se inscrever no canal Antes que o boi bandido pare o trem O trem está vindo, amiguinhos Vamos ver se o boi bandido vai conseguir parar Oh, não! Ufa, o boi gigante parou o trem Ai, 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 está doendo muito minha pata Eu acho que eu quebrei Amiguinhos, eu estou sentindo muita dor Olha que do dói grande na pata do boi bandido, amiguinhos Oh, não, amiguinhos O boi bandido se machucou por causa do wood Amiguinhos, olha aqui Eu acho que ele ficou com a pata Está doendo quando eu puxo o boi bandido Ai, Felipe, está doendo muito Para de mexer Amiguinhos, eu acho que eu tenho que fazer um curativo na pata do boi bandido Felipe vai fazer um curativo no boi bandido, Fê? Olha que machucou o boi bandido A minha patinha está do dói Felipe vai fazer um curativinho ali para ele E vai ficar tudo bem, né, Felipe? Sim Pantinha, amiguinhos Agora eu tenho que passar uma fita Na patinha do boi bandido, amiguinhos Ai, 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 está doendo muito ainda Eu acho que eu não consigo andar Calma, boi bandido Eu vou arrumar uma cama para você Amiguinhos, olha o que eu achei aqui Uma caminha para o boi bandido Felipe vai deitar ele ali, amiguinhos Amiguinhos, eu vou ter que dar uma injeção no boi bandido Ou não, amiguinhos, eu vou ter que tomar uma injeção Boi bandido, é só uma picadinha Não vai doer nada Amiguinhos, olha a injeção que eu tenho para dar no boi bandido Amiguinhos, agora o Felipe vai dar injeção no boi bandido Eu não estou me sentindo bem Calma, boi bandido O Felipe vai cuidar muito de você Eu vou ficar aqui dormindo Ô Udi, você viu um cavalo gigante olhando por aí? Não, Maromba, eu não vi Por que você está chorando, Udi? Maromba, o boi bandido se machucou Eu não tenho que ir montar Amiguinhos, o boi bandido quebrou a pata E dodói grande, hein? Calma, Udi, eu vi um cavalo gigante Eu vou achar ele para você montar nele Amiguinhos, está muito difícil de encontrar esse cavalo gigante Ei, amigo, você viu um cavalo gigante passando por aí? Não, eu não vi nenhum cavalo gigante passando por aqui Você viu um cavalo gigante andando por aí? Não, amiga, eu não vi nada Olha o que eu achei aqui, um pacote de presente Vou me esconder aqui para alguém me adotar Eu vou voltar para a fazendinha O que é isso, amiguinhos? É um presente gigante, eu vou levar para o Felipe Amiguinhos, olha o meu boi bandido está aqui Olha, ali ainda está dodói, amiguinhos Acho que vou ter que dar mais uma injeção Amiguinhos, mais uma injeção Agora o Felipe preparou ali o que, Fê? Uma vacina perigosa para a boca Dá lá, Fê Ai, 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 doeu Felipe, como está o boi bandido? Um pouco melhor, eu até de uma injeção coitada no pescoço dele Eu achei um presente para você, Felipe Marumba é um presente? Sim, Felipe, um presentão Felipe, então você vai fechar os olhos e eu vou pôr o presente nas suas mãos, combinado? Combinado Um, dois, três e... Felipe, cadê você? Olha ali o presente que eu achei para você, Felipe Marumba, o que será que é? Abre, Felipe Vamos lá O que é? O que está caindo ali, amiguinhos? O que é isso? Cavalo! O Felipe não é gigante Amiguinhos, é um cavalo gigante que eu vim aqui na fazendinha Eu até consigo ficar em cima dele, de tão grande que ele é, amiguinhos É o maior cavalo do mundo Ele tem uma cela, amiguinhos Ele tem rédeas, amiguinhos Amiguinhos, olha o tamanho desse cavalo E Felipe, qual que vai ser o nome desse cavalo gigante? Bretão Bretão, você gostou do nome que eu te dei? Sim, Felipe, é um nome muito bonito Você está sendo abatado na minha fazenda? Amiguinhos, olha o que ele tem também que eu descobri Para ser aquele frio de cabelo É a cauda dele, Felipe Amiguinhos, eu vou levar o Bretão para ele conhecer o Woody Oi, Woody Bretão Como você é gigante, Bretão Felipe, o nosso Woody está feliz? Sim Por que ele está feliz, Felipe? Porque agora eu tenho um Bretão Olha só, o Felipe vai colocar o Woody onde, Fê? Está um Bretão No Bretão, né? Olá, amiguinhos Oi, Woody Vamos, Woody Monta ali no nosso super Bretão Não, Woody, é na cela que você vem aqui Eu quero montar Ui, rá Não, você vai cair, Woody, você vai se machucar Amiguinhos, eu caí Felipe, levanta ele ali Amiguinhos, olha que lindo o Woody montado no meu cavalão E agora lá vai o Woody e o Bretão Conhecendo a fazenda, né? Sim Amiguinhos, olha que lugar lindo que o Woody e o Bretão encontraram Vamos chamar mais um cavalo Eles querem mais um cavalo para brincar com eles, amiguinhos O Cavalinho está indo chamar outros cavalos, amiguinhos Vicky, vamos lá para tomar uma água gostosa Vamos sem cavalo preto, vamos lá Cavalo preto, foi uma ótima ideia vir aqui na fonte Felipe, eu vou conhecer mais um pouco da fazendinha Pode conhecer Amiguinhos, que legal andar nesse cavalo gigante Amiguinhos, será que o Felipe esqueceu de mim aqui? O Boi Bandido está lá, eu peço uma injeção dele Vamos lá, cuidado, Boi Bandido Isso aí, Felipe, vamos lá Boi Bandido, essa é a sua última injeção Felipe, eu quero ficar bem logo Olha, amiguinhos, a patinha do Boi Bandido ainda está no dói Acho que o Dodói vai sumir, amiguinhos, com essa injeção Vamos ver se o Dodói vai sumir, amiguinhos Amiguinhos, sumiu o Dodói do Boi Bandido Amiguinhos, eu estou bem de novo, minha patinha está curada Olha lá, amiguinhos, o Boi Bandido está feliz de novo Agora ele pode até chutar o carrinho lá, amiguinhos Felipe, muito obrigado por você cuidar tão bem de mim De nada, Boi Bandido, eu gosto muito de você Amiguinhos, eu vou levar o Boi Bandido também, Tomás Que água fresquinha e gostosa Amiguinhos, agora nós vamos colocar todos esses animais dentro do estábulo Amiguinhos, a maromba está entrando ali e nós já temos uma fila de vaquinhas que querem entrar Felipe vai pôr a maromba na primeira baia Bota aí e vem Ai, ô, oi, Mano, vai Oi, amiguinhos, tudo bem? Eu vou ficar aqui olhando o Boi Marrom Amiguinhos, mais vaquinhas aguardando para entrar O nosso estábulo E a força, vaquinha A vaquinha mesmo que está abrindo lá, amiguinhos Não, ela está aqui, né? Ó, e Ela vai entrar aqui Amiguinhos, vou fechar para mim Vamos ver quem que está atrás dessa portinha A vaquinha A vaquinha Oi, vaquinha Vai ficar ali Olha desse lado que legal Os dois bois marrons, a maromba e a nossa vaquinha malhada Amiguinhos, hoje aguardem toda a minha vaquinha dos estábulos Amiguinhos, eu vou olhar o trem e passar Olá, amiguinhos, tudo bem? Eu sou a Naromba, o cavalo de brinquedo da fazendinha do Felipe Amiguinhos, eu ouvi falar que existe uma vaca gigante andando aqui pela fazendinha Eu vou procurar ela Olá, amiguinhos, tudo bem? Hoje estamos aqui na fazendinha Amiguinhos, eu tenho um monte de animais para colocar na minha fazenda Olha só esses caminhões que estão aqui aguardando Para entrar dentro da nossa fazendinha com todos os animais Olha, amiguinhos, essa parte nova da nossa fazendinha, ó Não quer nadar Felipe, quer fazer um monte de nadar O que você está fazendo com eles, Fê? Eles quer ir tomar banho Amiguinhos, nós vamos deixar eles aqui tomando banho E nós vamos terminar de arrumar a fazendinha Amiguinhos, eu ouvi falar Um boi gigante que está passeando por aí Será, Felipe, que existe um boi gigante andando pela fazenda, por aí, pelas fazendas? Existe! Você já viu ele? Não, eu queria tanto ver Amiguinhos, eu vou pedir para o Maromba procurar esse boi Amiguinhos, o Felipe me deu a missão de procurar a vaca gigante Oi, boi amarelo, vocês viram uma vaca gigante andando por aí? Não, Maromba, nós não vimos, mas se você encontrar, nós também queremos ver Eu vou continuar procurando a maior vaca do mundo A Maromba já foi procurar e agora eu vou colocar os animais Tá chegando o caminhão, amiguinhos, na nossa fazenda Olha que lindo esse caminhão Vamos abrir um pouquinho, será que é para conseguir desembarcar? Vamos abrir o Felipe Felipe abriu nossa carroceria para nós desembarcar os nossos bois, amiguinhos Esse é o primeiro boizinho que o Felipe vai desembarcar, amiguinhos Olha onde ficou o boizinho, amiguinhos, dentro do nosso estado Olha a carinha dele aqui fora, ó Ficou legal, né? Vamos desembarcar mais um boizinho, amiguinhos Este é marrom E vamos colocar ele aqui, ó Perto da cerca, amiguinhos Amiguinhos, o Felipe foi o maior do nosso caminhão, né Felipe? Ele vai entrar no estábulo, amiguinhos Amiguinhos, eu vou colocar ele dentro do estábulo Ele está vindo aqui na outra porta do estábulo, amiguinhos Será que ele vai sair? Felipe, o que você vai fazer com ele? Ele vai pesquisar os cavalos Olha, amiguinhos, o nosso boi marrom gigante ficou aqui junto com os cavalos Amiguinhos, eu tenho mais um caminhão cheio de animais Amiguinhos, está chegando mais um caminhão na nossa fazendinha Que nós vamos desembarcar aqui, amiguinhos Felipe, o que tem aqui dentro do estábulo? Vamos olhar? O que animal será que tem desse lado? Vamos ver Abre, Felipe Um boi laranja, amiguinhos Olha que legal Felipe vai tirar ele aqui fora Um boi colorido, amiguinhos Ele é metade branco e metade cinza Lá atrás está a nossa roquinha E desse lado, o que será que tem aqui, Fê? O que será que é, amiguinhos? Amiguinhos, é o nosso touro bravo Tira ele lá de dentro, Felipe Será que é? Quem é o touro? Não é, é o touro mansinho Eu achei que era o touro bravo Felipe, o que é? Conta para nós O que é agora, Felipe? Agora é o touro bravo Ele está querendo sair Esse touro bravo sempre quer fugir, né, Felipe? Nunca quer ficar no cercado Amiguinhos, olha só nessa baia que nós temos A mimosa O Felipe quer pôr a mimosa ali fora, amiguinhos Olha, amiguinhos Saiu a voquinha para fora E ela pulou o nosso cercado E aqui, amiguinhos, nós temos o nosso caminhão Olha, ele está andando O que está acontecendo ali? Amiguinhos Uma vaca empurrando o caminhão O que é isso, Felipe? É uma vaca forte Que vaca forte mesmo Está empurrando o caminhão, amiguinhos E a nossa vaca continua empurrando o caminhão, amiguinhos Porra, vaca O que essa vaca faz, Felipe? Ela consegue empurrar em caminhões Ela empurrar em caminhões, amiguinhos Essa vaca, que vaca mais forte Olha ali Amiguinhos A vaca vai abrir O que ela vai fazer, Felipe? Ela abriu essa vaca Ela sabe fazer muitas coisas, né? Coloca ela aí Olha, o Felipe colocou a vaquinha ali para estar Enquanto nós vamos descarregar todos os animais da fazenda Bom dia, amiguinhos Eu já descarreguei todos os animais Amiguinhos, nós já arrumamos toda a nossa fazendinha E a Maromba ainda não voltou, né? E a Maromba ainda não voltou, né Felipe? Oi Boi Pecuária, tudo bem? Oi Maromba, tudo bem? O Boi Pecuária, você viu uma vaca gigante andando por aí? Eu não vi, mas eu tenho um presente perto aqui da minha fazenda Amiguinhos, eu não encontrei a vaca gigante que o Felipe pediu Mas eu vou procurar esse presente que o Boi Pecuária falou Uau, amiguinhos, olha que presente gigante Eu vou lá na fazendinha do Felipe levar para ele abrir para nós Oi Felipe! Oi Maromba! Felipe, eu encontrei um presente bem grande Mas não achei uma vaca grande Ah, Maromba, por quê? Então vamos abrir aquele presente para ver o que quiser Isso aí Felipe! Será que é a vacona? Eu acho que não, Felipe A vaca não ia estar dentro do presente, né? Mas cadê o presente, Maromba? Felipe, você tem que fechar os olhos E o presente vai aparecer nas suas mãos Feche os olhos, Felipe Fica com os olhos fechados aí Amiguinhos, o Felipe sumiu Só tem um presente aqui do minha frente Eu não abri, Maromba! Amiguinhos, o presente escondeu o Felipe, né? Vamos lá Felipe, você tem que abrir o presente para nós ver o que é Amiguinhos, antes de abrir, vamos fazer um desafio Uma boa ideia Felipe Amiguinhos, você tem 5 segundos para deixar um like e se inscrever no canal Vamos lá Felipe! Um, dois, três, quatro, cinco Se inscreve no canal e deixa o like Isso aí Amiguinhos, conseguiram? Deixa o like e se inscreve no canal O Felipe vai abrir o presente Amiguinhos, oi! Felipe, você sabe o que é? Eu não sei Parece que é um animal Amiguinhos Uau Amiguinhos! É uma vacona! Amiguinhos, que legal! Amiguinhos, olha só! É uma vaca gigante! É a maior vaca que eu já vi na vida, amiguinhos! Felipe, que vaca mais grande? Eu nunca vi um animal desse tamanho! Nem eu, Felipe! Vamos Felipe, tira a vaca do dentro da caixa, eu quero ver ela de perto! Amiguinhos, olha o tamanho dessa vaca! Olha o tamanho gigante! Felipe, qual que vai ser o nome dessa vaca gigante? Big Cow! Big Cow! Vamos fazer ela entrar aqui na fazendinha? Amiguinhos, o Felipe vai fazer a Big Cow entrar dentro da fazendinha! As outras vaquinhas ficam, parece pequenas perto dela, né Fê? Olha, amiguinhos! Essa vaca é quase do tamanho do nosso estábulo! Ela é muito gigante! Ô Felipe, o que você está fazendo aí com os boizinhos? Colocando eles mamar! Amiguinhos, o Felipe está colocando os boizinhos mamar aqui na Big Cow! Eu tenho dois na mão! Tem muito leite, os boizinhos gostam de leite, estão mamando ali na nossa Big Cow, amiguinhos! Quantos boi que estão mamando na Big Cow? Um, dois, três, quatro! Ela é muito grande, amiguinhos! Olha, amiguinhos, chega dos bezerros mamar! Já mamaram muito, né Fê? Pega aí a nossa Super Big Cow! Fê, agora eu vou levar a minha Big Cow a tomar água! E não vê, Fê, Fê? Ela pegou uma boca! Ela subiu no arbusto! Amiguinhos, olha onde o Felipe colocou a Big Cow em cima do arbusto! Amiguinhos, eu vou tomar água aqui na ponte do Felipe! Amiguinhos, eu gostei de tomar água nessa ponte! Big Cow! E aí, Fê, Fê? Eu tenho um presente pra você! Vai passear mais na minha fazendinha! E eu vou montar uma coisa bem legal! Tá bom, Felipe! Eu vou conhecer a fazendinha enquanto você vai preparar a surpresa pra mim, tá? Hum, olha o que eu encontrei aqui, meninos! É uma caverna! É muito pequeno pra mim, amigo! Olá, animais da fazendinha do Felipe! Eu sou a Big Cow! Seja bem-vindo à Big Cow! Nós estávamos muito curiosos pra conhecer você! Hum, amiguinhos, a fazendinha do Felipe é muito legal! Tem pasto verde! Amiguinhos, eu vou montar um trem quando a minha Big Cow está passeando! Vamos montar um trem aqui na fazendinha pra Big Cow ver como que é o nosso trem! Né, Felipe? Hum, hum! Amiguinhos, eu já montei o trem! Olha, amiguinhos, que legal! O Felipe montou o trem aqui na fazendinha pra Big Cow ver o nosso trem! E ele está andando! O Felipe pôs em andar, amiguinhos! Olha, amiguinhos, o nosso tratorzinho vai tentar atravessar aqui o trilho do trem antes que o trem chegue! Rápido, Felipe! E o trem está vindo de novo! O tratorzinho esperou agora, né? Ou não, bateu! O trator caiu, amiguinhos! O trem descarrinou! E o trem descarrinou! Calma! O trem descarrinou, amiguinhos! Viu? Bateu com o trem, foi com o trem! Felipe, já visitei todas as tuas fazendinhas! E qual que é a novidade que você tem pra mim? Olha o trem! O trem? Eu nunca tinha visto o trem, amiguinhos! Big Cow, eu gostei muito de você ter na minha fazendinha! Eu vou gostar muito de morar aqui! Ó, amiguinhos, nós vamos pôr a Big Cow aqui, ó! Na frente da nossa fazendinha! Liga, Felipe, o trem! Felipe vai ligar, amiguinhos! Ih, o trem começou a andar! Eu vou ficar chulha sem passar, amiguinhos! E aí, Felipe, os amiguinhos gostaram muito do vídeo de hoje! O que é pra eles fazerem? Deixa o like, se inscrever no canal! Tchau, beijo! Tchau, beijo! Tchau, beijo! Obrigado.